Bom, e nós começamos o programa de hoje falando sobre obras relacionadas ao esporte. Está prestes a ser homologada a licitação, aquela licitação para a reforma da pista de atletismo aqui do Cirunard em Cascavel. Os detalhes você confere comigo na reportagem. A empresa escolhida na licitação venceu pelo menor valor, o de 464 mil reais. Ela será responsável por refazer toda a pista de atletismo do Cirunard e os arredores dela. Ao todo, 15 itens vão passar por reforma, entre eles a areia do salto em distância, a pista de caminhada, os vestiários. Após a homologação, assinatura da ordem de serviço, ou seja, do contrato com a construtora, e aí o prazo de seis meses, 180 dias para execução. Então, é uma obra muito importante para o complexo Cirunard, venho contemplar essa revitalização, esta reforma, que já fizemos uma boa parte desse espaço, que eu costumo dizer é o coração do esporte e do lazer de Cascavel. A empresa vencedora é a Construpar Construções, de Cascavel. Além da melhoria das condições para a população, a Prefeitura espera que a reforma atenda também as necessidades dos atletas de alta performance. Você tendo melhores condições, melhores equipamentos esportivos, você tem condições de avançar quanto às suas técnicas, a desenvolver as suas capacidades técnicas. Então, a nossa expectativa é atender exatamente nesse quesito, onde já temos aqui atletas que se destacam no cenário nacional. Após o início, as obras devem durar cerca de seis meses, conforme prevê o contrato. Durante este período, todo local se transformará num grande canteiro de obras. A Prefeitura pede que os moradores tenham paciência. O município também deve lançar em breve o edital para reformar a pista de skate do Cirunard, construída há mais de dez anos. O valor máximo a ser investido é o de 400 mil reais. O bairro 14 de novembro também deve receber uma pista de skate, mas de madeira. Temos previsto, então, aí já estamos para marcar a licitação, toda a fase de projeto já concluída, já está no compras, né? A licitação da pista de skate aqui do Cirunard, que será uma bela pista, né? Desenvolvemos um projeto em parceria com as associações, com os praticantes do esporte, ouvimos todos, né? Isso foi muito importante para chegar a termo de um projeto que vai contemplar realmente os atletas do skate. Temos também a pista que vai para o 14 de novembro, que são esses equipamentos juntos aos containers. Estamos criando lá um belo espaço, né? Que seria uma quadra sintética, é a nossa mini arena esportiva, né?